A quinta edição do Festival Percursos da Música realiza-se de 5 a 22 de julho em Ponte de Lima. Organizado pelo município, o festival traz concertos a vários locais da vila, como a Escadaria da Capela das Pereiras, onde se realiza o primeiro e o último espetáculo, e a Avenida dos Plátanos. Um festival que viu o número de concertos ser aumentado em relação ao ano anterior e que conta com vários músicos limianos em destaque no programa. Vamos ter a concorrência do Campeonato da Europa. Esperemos que essa concorrência seja por boas razões, nomeadamente pelo facto da Seleção Nacional poder ir até ao final desse mesmo Campeonato da Europa, mas obviamente procurarmos articular os horários com essa realidade, que é a força do futebol, nomeadamente pela competição de âmbito europeu, no meu caso, deste campeonato. Mas obviamente que as perspectivas são boas. Nós, o ano passado, tivemos cerca de 5 mil espectadores. Este ano queremos aumentar esse número de espectadores para o dobro. Queremos atingir a fasquia dos 10 mil. E acho que vamos conseguir, por um lado, porque a quantidade de espetáculos é maior, mas, acima de tudo, pela qualidade desses mesmos espetáculos. Na quarta edição, passaram por este festival cerca de 5 mil pessoas. O município estima que este ano o número duplique.